Dois menores estavam nesta moto aí, que é uma moto que foi roubada lá na Vila Mauá, aqui em Goiânia. E com eles, os policiais militares, ao fazer a abordagem, encontraram esse material que a gente vai mostrar aqui agora. Um revólver calibre .38, cerca de R$ 1.400, celulares, cigarros e também munição. Todo esse material aí foi roubado, principalmente o dinheiro, foi roubado de um supermercado lá no setor Garavelo Parque, aqui em Goiânia. Fizemos um acompanhamento e logo após eles deixaram a moto cair, porque subiram numa calçada. A gente fizemos a abordagem e obtemos isso. Constatamos que eles portavam arma de fogo e vários objetos. Indagando os mesmos sobre a origem, eles confessaram que tinham praticado um roubo no setor Garavelo, em Aparecida. Aí, entramos em contato com a vítima, que se locou aqui no distrito e reconheceu eles como sendo autor do delito. E aí, menores e menores, né? Olha o recado aqui da ótica para... E aí, menores e menores, né? E aí, menores e menores, né?